Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje, como eu tinha falado pra vocês, vai ser um vlog da viagem que eu fiz com a minha mãe pra Natal, né? Rio Grande do Norte. E, gente, seguinte, eu tentei filmar várias coisinhas, mas eu não consegui filmar muito, porque o intuito da viagem foi mais descansar. Eu tava precisando muito descansar meu psicológico, meu físico, enfim. Aí eu não me apeguei tanto a gravar. Mas eu deixei aí uns trechos pra vocês e ficou bem legalzinho, então espero que vocês gostem. Não deixa de clicar em gostei e se inscrever no canal, tá? Pra ficar por dentro de todos os vídeos que vêm por aí. E compartilha pra aquele seu amigo e sua amiga que tá querendo viajar e tá querendo uma dica de hotel, que esse hotel é maravilhoso. Vocês vão ver que vista linda a gente pegou. Gente, olha isso. Tem uma varanda aqui, hein? E olha essa vista, gente. Olha a vista do hotel. Aqui já é o Morro do Careca. Olha só. E esse aqui é o hotel que a gente está. Gente, que coisa mais linda, mais perfeita. Tô gravando na Wide, porque fica melhor, né? Que vê mais amplamente, gente. Eu tô simplesmente sem chão. Olha essa vista, gente. Meu Deus. A gente vai passar aqui dois dias pra descansar mais, né? Tanto estresse, a correria do dia a dia. Cansa, né, gente? Queira que não, cansa. E a gente vai aproveitar aqui dois dias só, gente, pra descansar. Gente, coisa mais linda. E outra que eu esqueci de falar pra você. Essa piscina é natural. Tem uma cascata ali, ó, descendo. E aquela outra piscina é de água quente. E tem uma jacuzzi, hidromassagem, eu não sei dizer o que, ó. Ali no meio. E ali, olha que coisa mais linda. Tem espaço kids. Tem ali uma área pra você, né, relaxar. Enfim. Gente, eu vou fazer um tour pelo hotel que vocês vão ver. A coisa mais linda. Eu tô apaixonada. Tô apaixonada, tô apaixonada. Muito feliz. Não esperava me surpreender demais. Uma coisa é você ver as fotos. Outra coisa é você ver pessoalmente. Eu tô apaixonada, gente. Olha o tamanho dessa cama. Pra mim e pra minha mãe. E aí, mãe? Tá feliz? Minha mãe tem vergonha, gente. Mas um dia, quem sabe, ela não perde a vergonha e a timidez. E é isso, gente. Já já a gente vai ter que também procurar um supermercado pra comprar água, né, gente? Porque aqui não tem. Ó, o frigobar tá vazio. Tem que comprar água, né, gente? Porque sem água a gente não vive. Troquei aqui de roupa. Coloquei um shortinho, um biquíni por baixo. E agora a gente vai dar um rolezinho antes que anoiteça. É umas 5h30 agora. 5h15. E a gente vai aproveitar que tem gente na praia e a gente vai lá dar um rolezinho. Gente, eu só não vou filmar pra vocês porque eu não vou levar celular, tá? Porque a gente quer dar um mergulho e aí não tem como eu levar celular, tá? Só eu e minha mãe. Então, né mãe? Vamos lá? A gente já vai. Olha, gente. Essa vista. Meu Deus. Que coisa mais linda. Olha. Essa aqui é a piscina quente. Olha só. Lindo demais, lindo demais aqui. Como eu falei ainda pra vocês, aqui é o... É Natal do Unas Hotel. Ah, gente. E a gente vai dar um rolezinho na praia. Ainda tá claro, né mãe? Vai dar um rolezinho na praia e depois vamos pra essa delícia, né gente? E olha aqui, ó. Álcool em gel, tá? Limite máximo de pessoas. Tudo dentro das regras. Porque aqui no Rio Grande do Norte, porque fica no Rio Grande do Norte, né? Em Ponta Negra. Não tá a bandeira preta, então nós não estamos podendo vir. Gente, agora a gente tá indo pra marcar a férias e eu vou ver o que eu consigo mostrar pra vocês. Que tem em todo andar. Tem esse espaço aqui, ó. Mas depois eu faço o tour pra vocês. Olha, gente, essa vista. Olha. Que linda demais. Que linda demais. E sobre o café da manhã já está incluído na diária do hotel, certo? É tudo isso que eu mostrei pra vocês, gente. Pode repetir quantas vezes quiser. É livre, tá? E já tá incluído na diária do hotel, que é uma maravilha. E muito gostoso o café da manhã. Eu não filmei no primeiro dia. Aí, né, gente, tem os açúcares, as xícaras. Aí tem café e leite quente, tá? Pra você servir à vontade. Tem que usar essas luvas, ó, por conta da pandemia. Aí tem os pratinhos. Aí tem cuscuz e macaxeira. E carne de sol, tá, gente? Que tava muito bom. Uma banana, ovos e macaxeira. Aí tem uma chapinha pra você assar o pão com queijo e presunto. Tem frutas ali, iogurte. Aquele queijo, acho que é queijo branco, né, gente? Tem geleias, ó. Margarina, manteiga. E outro tipo de queijo. Tem coalhada. E aí, gente, pra você colocar a sua fruta ou o seu cereal, né? Tem mel e outra coisa que eu não sei, gente. Granola, aveia e chocolate em pão. E ela tem três opções de cereais lá pra você tomar o seu café. E eu achei muito lindo, gente, essa área de café da manhã. Todo hotel em si, né? Muito, muito bonito. E aí é a parte das golasmas, né? Dos pães. Um pão de coco, olha. Pão de queijo, pão com salsicha. Uma tortinha salgada. Gente, muita variedade. Frutas, pra quem gosta. Eles atendem tanto o público que gosta de comer besteira, quanto o público que é mais saudável, né, gente? Isso que é o legal. Tem opções integrais pra você. Ó, um bolo. Plado com ninho. Um cheesecake. Tava muito bom o cheesecake. O bolo de chocolate, muito bom. Não tava muito doce. E um bolinho de banana com aveia. Um integral e pão normal. Aí, isso é uma parte do que eu comi, né? Como disse, eu queria mostrar pra vocês. Mas, gente, muito bom. Muito bem servido. Tive que tirar o áudio por causa da música, gente. Mas, enfim. A gente escolheu, ó, um bife, a parmegiana. Tava muito, gente. Muito gostoso. E veio muito, muito bem servido pra duas pessoas. E de acompanhamento foi o arroz e a macaxeira frita. A gente coloca um salzinho nessa macaxeira frita. Fica perfeita. E pedimos um suco pra acompanhar. E eu tava falando que essa comida desse hotel é maravilhosa. Que a gente ficou hospedado uma vez em outra. E não era tão boa. Já desse era maravilhosa a comida. Muito, muito gostosa. Tchau. 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 Gente, a gente acabou de vir do MAC. Que tem um drive-thru aqui bem pertinho. Que é até porque tudo tá funcionando, né? De delivery por conta da pandemia e tudo mais. Só tô sem máscara aqui, ó. Porque não tem ninguém perto. Mas enfim. A gente acabou de chegar do MAC, né? A gente foi lá buscar um lanche. Porque a gente não queria jantar. Eu queria pizza, mas minha mãe não gosta muito de pizza. Aí a gente foi. Acabou de chegar do MAC. Vou mostrar o nosso lanche pra vocês. Olha, a gente comprou... A gente comprou dois quarteirão e dois Big Mac. E uma coquinha, né, gente? Porque coca é um veneno, mas todo mundo ama. Aqui o meu e minha mãe. Dá oi, mãe. E a gente vai jantar agora, né, gente? Deixa eu ver que hora é. Já é 10 horas. 9h51. Gente, a hora eu vou. A gente vai jantar aqui. Já já a gente sobe pro quarto. Gente, olha como aqui é lindo de noite. Muito lindo. Ali tem a piscina fria. E ali tem a piscina quente. Tchau, tchau. Gente, essa piscina parece que é água gelada, mas não é. Ai, é perfeita. Gente, como eu estava dizendo para vocês, ali fica o Morro do Careca. Gente, olha que coisa mais linda. Acordar com essa vista. Acordar com essa vista. Simplesmente maravilhoso. Deixa eu aproveitar aqui essa vista maravilhosa e falar, gente, eu quase não filmei, quase não fiz vlog aqui. Porque foi dois dias que a gente passou duas diárias aqui, chegou na sexta à tarde e está indo agora no domingo à tarde. E assim, eu não gravei tanto porque era mais um descanso, sabe? Por isso também que eu fiquei um tempo sem postar vídeo no canal. Eu passei um bom tempo assim da minha vida passando por muita coisa, sabe? Muito estresse psicológico, físico também. E eu precisava de um tempo para dar uma relaxada, esquecer os problemas. E foi esse o intuito da nossa viagem, assim, descansar. Aí eu não queria tanto estar me prendendo aqui, estar gravando. Lógico que eu queria fazer um conteúdo bem legal para vocês, mostrando bastante. Só que eu queria mais descansar, que eu estava precisando, sabe, gente? Cheguei a praia para vocês, mas, ó. A praia, gente, fica aqui, ó. Isso aqui já é a praia. Aqui é o hotel. Aqui é o hotel. Aí aqui tem uma rua. Nessa rua, você desce e já está na praia, entendeu? Já está na rua da praia. É, né, gente? Nossa despedida. Vou mostrar aí para vocês, né, gente? O quarto. Ele já está todo bagunçado assim. E, né, a gente já está indo embora, mas uma cama gigante, gente. Dá tranquilo para dormir três pessoas aqui. Dormiu eu e minha mãe e ainda a gente ficou com um bom espaço, não foi, mãe? Linda a decoração. Tudo lindo, 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 lindo. E a gente já vai embora, que pena. Como prometido, há uma pessoa que comentou nos comentários do vídeo do hotel sobre a questão de preços. Lá é o seguinte, o almoço, que eu mostrei no vídeo para vocês, que a gente comeu, foi R$97,00, se eu não me engano, para duas pessoas. Vinha o bife à parmegiana com arroz e, gente, estava muito, muito bom. Eu gostei muito. 90 e pouco, não, mentira minha, estava R$89,90. R$90,00, né, gente? Aí, gente, a jarra de suco foi R$13,00. Mas, estou gravando aqui por cima para explicar melhor, gente. É o seguinte, lá a média de preço era essa para duas pessoas, R$90,00, R$100,00, R$110,00 no máximo. Tinha várias opções, tinha com frango, tinha opções com peixe, várias, gente. É porque eu não gosto muito de frutos do mar, nem eu, nem minha mãe. Mas tinha um camarão, tinha uma bocha, tinha um bocado de coisa, gente. Então, vale a pena você dar uma olhada lá. Durante a pandemia, está usando o QR Code, então você só vai na mesa, aponta o seu celular e você vê o cardápio lá no seu celular. Não precisa nem estar perguntando. No primeiro dia que a gente adiantou lá, que eu não filmei, a gente pediu uma comida num restaurante próximo, antes de chegar no hotel. Antes de chegar, né, tem um restaurante de esquina e a gente comeu lá, pagou R$25,00 por pessoa, se eu não me engano. E eu não gostei, mas se você procurar lá bem, tem preço sim. Eu achei atrás da rua, perto do supermercado, que era R$10,00 ou era R$12,00 o almoço. Era quentinha, né, marmita, já pronta. Então, gente, vai aí do seu gosto, mas, assim, eu achei que valeu a pena, não é uma comida ruim. Pelo contrário, é uma comida maravilhosa. E um casal que a gente conheceu lá, disse que a pizza estava muito boa e, se eu não me engano, estava R$30,00 a pizza pra janta. Então, aí fica a critério de vocês, né. A segunda janta, a gente preferiu comer McDonald's, porque minha mãe não gosta de pizza. Mas, gente, é isso. Em relação aos preços, é isso. Mas, se você não quiser comer no hotel, tem muito restaurante lá, gente, tem muito. Mas, a comida do hotel é muito, muito boa. Indico. Mas, se você quiser economizar, pode procurar lá, que não vai faltar, gente. Na rua de baixo, que é a rua de frente pra praia, tem muito restaurante, muito lugar lá pra comer. E você, com certeza, vai achar. Então, minha gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou, com o maior prazer, responder cada um de vocês, tá bom? Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E o próximo vídeo, pra quem gosta de vídeo de cabelo, ó, retoquei minha raiz. E foi com a tinta diferente, gente. Então, não se esquece de assistir o próximo vídeo.